Fala, Tanquinho e Tanquinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje, a gente gostaria de compartilhar com você um áudio que foi enviado para o pessoal da nossa comunidade magra. E esse áudio é para mostrar o tipo de conteúdo que a gente compartilha lá dentro da comunidade magra. Na verdade, a gente compartilha vários tipos de conteúdos, né? Temos receitas, conteúdos teóricos sobre low-carb, cetogênica, jejum. Temos encontros ao vivo com os participantes e temos também conteúdos mais motivacionais, assim como esse áudio que você está prestes a escutar. Inclusive, se você quiser fazer parte da comunidade magra, então tem um link aqui na descrição desse podcast. Você pode clicar lá para saber mais como funciona essa comunidade que você pode participar tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp, dependendo da mídia que você mais gostar ou até mesmo participar pelas duas mídias. Então, clica no link aqui da descrição e saiba mais a respeito da comunidade magra. Então, tendo dito isso, vou deixar o Gui com a Palavra para te mostrar esse conteúdo maravilhoso. Fala pessoal, recentemente uma aluna nossa da comunidade magra, ela está tendo ótimos resultados e ela perdeu 5 quilos. E eu achei fantástico saber disso, porque sei, a gente acompanha ela há algum tempo, sei como ela tem se dedicado a isso. No entanto, ela menciona, não está sendo fácil, demanda bastante empenho, queria que fosse fácil, que a comida fosse para mim, só comida, como é para as outras pessoas. Porque ela menciona que muitas vezes o que a atrapalhou no passado e que ela ainda está conseguindo superar os poucos, é o fato de que a comida para ela muitas vezes é um conforto emocional, uma coisa assim. E ela menciona que ela está mantendo a consistência, está gostando dos resultados, mas ela queria que fosse fácil como é para as outras pessoas. E isso me deixou muito pensativo, porque primeiro, eu gosto de acreditar que em várias áreas da vida, a gente vai encontrar pessoas que estão passando por batalhas que a gente não tem nem ideia. Não é porque a pessoa não está falando aquilo, ou não está mostrando aquilo, que não está acontecendo. Então, isso é até um jeito de a gente pensar isso um pouco mais caridoso com as pessoas, quando elas estão num dia difícil, talvez, por saber que talvez tenha alguma coisa acontecendo ali que merece essa pitada de compaixão. Agora, uma outra coisa que ficou comigo e que eu fiquei maquinando nisso nos últimos dias e quis compartilhar com vocês agora, foi um conceito, uma palavra em italiano, que é esprezzatura. E basicamente, a esprezzatura é o ato de você fazer algo que foi difícil, complexo, estudado, parecer algo casual, sem esforço. É aquele caso de um coleguinha na escola ou faculdade que tira nove e meio na prova e você fala, caramba, parabéns, você tirou nove e meio na prova, muito bom, e a pessoa fala, ah, nem estudei. Ou a pessoa que chega super arrumada para um encontro, reunião social, e você fala, nossa, está muito bonita, muito arrumada, ah, vesti qualquer coisa, esse vestido é velho, ou qualquer coisa assim. É o ato de fazer parecer que algo complexo, estudado, pensado, e que exigiu sim um empenho, aconteça de forma simples. A gente vê isso bastante na questão da saúde, da alimentação, quando a gente vê o que é muito divulgado por aí. Às vezes, dietas de celebridades, por exemplo, né? Elas dão a impressão de que a pessoa que não está tendo os resultados maravilhosos de uma atriz de Hollywood de 45 anos, que está super em forma, que ela deve estar fazendo tudo errado. Afinal, a atriz foi lá no programa de TV e falou, ah, eu só tento não comer muita porcaria e, sei lá, ser ativa porque eu brinco com meus filhos. Esse tipo de coisa. Qual o seu segredo para ter esse cabelo maravilhoso? Ah, eu bebo bastante água. Esse tipo de coisa. É como se fosse algo simples, superficial, e que esconde, na verdade, o tanto que a pessoa está se esforçando por isso. E eu encontrei uma matéria que fala exatamente sobre esse conceito que eu estou falando, que exemplifica exatamente o que está acontecendo. E qual que é a manchete da matéria? Que a dieta, que a Gal Gadot, a atriz que viveu a Mulher Maravilha nos filmes, no cinema, ela tem uma dieta surpreendentemente normal. Aí você abre a matéria, tem a foto da atriz, fala, ah, realmente, ela é bonita, está em forma, tudo bem. Aí você vai ver os pratos dela, pega umas fotos do Instagram dela, e nos pratos tem aqui um café da manhã bonito, tem uma burrata, tem um tomate, parece bom assim, parece bem gostoso. Aí você vê depois, tem um salmãozinho, uma salada, você fala, puxa, eu consigo fazer isso, tranquilo. Depois tem até um pãozinho, um avocado, umas frutas, parece muito bom e saboroso. Aí ela fala que bebe bastante água, que é um coringa nesse mundo de esprestizatura. E depois tem uma sessão bem interessante sobre exercício. Logo abaixo da foto que ela está socando o treinador dela, né, para uma pose. E aí, nesse trecho tem dois parágrafos que revelam bastante sobre essa questão da esprestizatura. Porque o primeiro diz o seguinte, a Gal Gadot gastava seis horas por dia na academia. Não foi essa a manchete. A manchete foi que a dieta dela é super normal, mas foi completamente irreal para as pessoas. Então, como eles sabem disso para escrever a matéria, tem um parágrafo de baixo dizendo o seguinte. O autor ou autora do artigo diz, honestamente, esse regime de 30 horas de exercício por semana parece um pouco insano para mim, mas pode ser replicado numa escala menor. Em style, não sei quem é, recomenda fazer 30 segundos de flexão e seguidos por 30 segundos de prancha, 4 vezes ao dia. Ou seja, para aplacar os ânimos das pessoas, para reforçar a esprestizatura, parece razoável assumir que você vai ter os mesmos resultados treinando 6 horas por dia ou 4 minutos por dia. Sinceramente, o ponto aqui não é dizer que quanto mais exercício melhor e que todo mundo deveria treinar 6 horas por dia. Na nossa concepção, na nossa leitura da evidência científica, isso nem mesmo é produtivo, em termos de ganho de massa magra, manutenção, enfim. Esse assunto para um outro curso nosso. Mas o ponto é que reforçar essa ilusão de que está ao seu alcance e ter esse resultado completamente fora do normal, sem contar toda a equipe de pessoas que está ao redor dela, um chefe de cozinha que deve preparar as refeições, e um nutricionista e um personal trainer disponível para treinar com ela 6 horas por dia. E, possivelmente, não sei se é o caso dela, mas é bem comum entre as celebridades, atores, atrizes, Hollywood como um todo, usar substâncias ergogênicas, esteroides anabolizantes e outros tipos de drogas para manter a forma. Então, o que eu queria trazer aqui é justamente essa noção de que o que a gente encontra por aí sobre informação, sobre a dieta da celebridade, a qualquer coisa assim, está envolto numa névoa de esprezatura. E, na verdade, todo mundo aqui nesse grupo está fazendo transformações, está buscando melhorar, está tendo resultados, inclusive, que são fantásticos. A gente está bem feliz de ver os resultados de vocês. Mas o que eu queria lembrar é que, sim, exige um empenho, que essa transformação, ela é poderosa, ela é muito duradoura, mas ela é feita uma refeição por vez. É um trabalho de formiguinha, não é só um belo dia você acordar e começar a tomar mais água e tudo vai se resolver. Então, era sobre isso. Lembra vocês de que não tem nada de fora do normal, em você demorar um pouquinho para ter resultados ou de ser mais lento e lembrar que não é mais difícil para mim e mais fácil para todos os outros, para a celebridade ou para as pessoas que falam sobre isso por aí, que mostram os recortes do palco e não mostram exatamente os bastidores. Faz sentido para vocês essa reflexão? Eu tinha pensado em algo do tipo? Eu tinha pensado em algo do tipo.